Meu nome é pastor Lázaro Marques do Zéz, sou pastor da Igreja do Evangelho Podangular da cidade de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais. Eu vim a esse encontro profético com grande expectativa, porque sabemos a seriedade do pastor Jair Oente, de esteve na nossa igreja. Então, eu creio que nesse dia serão dias de renovo para a minha vida. Por isso que nós viajamos, essa distância é longa, e aqui estamos, a seriedade de voltarmos mais renovados em nós, Senhor Jesus.